Se ele subir ele desce, o campeonato brasileiro, se ele for para a primeira divisão, no outro ano ele cai. Então vai ter seu lugar. A bola de cristal então aí para o América ano que vem não tem muita coisa boa não? Sem chance. Bom companheiro, se conseguir manter o time que disputou o campeonato brasileiro, a segunda divisão, acho que tem condição de chegar até o título. Infelizmente vamos ver a parte financeira do América como está. A estrutura administrativa vacilou e perderam os seus pontos. Mas se der tudo certinho, tem condição de disputar o título. O ano que você está prevendo para o América aí, pode chegar o título mineiro e o restante? Não, eu acho que vai ser um ano maravilhoso. Conseguiu manter o treinador, fez algumas contratações boas já, mas eu acho que tem condição de manter para chegar, disputar o título e manter, subir para a primeira divisão brasileira. O time tem, né? Só se a diretoria não vacilar lá em Govacilão ano passado, é para o América estar na primeira divisão. Três times mineiros na primeira divisão, mas vai subir, mas acho que o América chega assim. No campeonato mineiro dá para chegar a final. Fica em terceiro, dá para ver quem vai pegar na semifinal, né? Se não pegar o garro... Tá vendo? O povo falou porque a voz do povo é a voz de Deus. Agora vamos ouvir ele, Pai Jair do Cantuá. Pai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, menininha. Pai, olha aqui. O América vai se reestruturar, reestruturar a sua equipe. E foi bem, parabéns. Quem tirou foi a CBF que tirou. Eles tiraram os pontos, nossos pontos, mas este ano nós subiremos tranquilamente. Agora aqui está parecendo mais sem terra. Tá, tá. Você quer a segunda dona do Mineiro? Mas sem terra é você. Você quer a segunda dona do Mineiro aqui? Para jogar não tem nada. A segunda dona do Mineiro. Você também não tem campo não. Você joga aí no topo de Mineirão que tem aí. Você está vindo o América enxergar para algum dia. Então, mas nós, o América, tenho certeza, se o poncheiro gestor, vai chegar essa rapaziada nova aí, com os demais que saíram, mas não saíram totalmente. Tem mais coisa. Tem mais. Tem muita coisa aí para nós. Certo? Cortador de cara empolgou. Nosso centro de treinamento vai ficar maravilhoso e em 2015 será maravilhoso. Eu já vou até falar. Esse é o ano que...